Olá, Karine! Me ouve? Oi, Igor! Tudo bom, amor? Te ouço sempre bem. Tudo bem, meu bem! Pra quem não sabe, Karine, além de parceira nas pesquisas, na música, nos palcos, é minha parceira também na vida. É minha esposa, pra quem não sabe. Somos casados há oito anos. E muito obrigado por aceitar o convite pra dar essa contribuição, nessa live sobre gambá, Karine. Imagina, pra mim é um prazer estar aqui, ainda mais contribuindo com você. Mais uma vez, a gente que já tem colaborado por tantos anos na arte, na ciência e na vida. E falar de gambá, pra mim, é falar sobre a minha própria vida também, sobre a minha carreira como artista, como pesquisadora. Então, pra mim, é sempre um prazer enorme poder levar essa cultura, essa mensagem dos mestres, com a devida autorização deles pro mundo. Pra quem não conhece, nunca ouviu falar, ainda não ouviu falar da Karine, ela é cantora, compositora, pesquisadora, nascida em Manaus, Amazonas. Foi premiada em Paris no ano de 2014 pelo Portal do Brasil en France, falei certo? Com o melhor CD de MPB. Possui dois CDs gravados, o Arraial do Mundo, em 2012, e Organic, em 2016, em parceria com produtores norte-americanos e europeus. Sua música é internacionalmente reconhecida como Jungle Jazz, uma combinação dos ritmos amazônicos, oriundos dessas nossas pesquisas, com jazz. Desde 2012, vem representando Amazonas e sua cultura em importantes palcos pelo Brasil, Europa e Estados Unidos. É uma das artistas amazonenses mais promissoras da atualidade, sendo mencionada pela imprensa italiana como, abre aspas, uma cantora versátil, poderosa, de uma malinconia de tirar o fôlego e com uma magnífica segurança. Quem disse isso foi o Giornale di Brescia, em março de 2019. Senhoras e senhores, hoje aqui pra contribuir com a nossa live, com essa entrevista, ela que é, como eu já disse, minha parceira nos palcos, nas pesquisas e na vida, Karine Aguiar. Bem-vinda, Karine, bem-vinda, meu bem. Saudades. Obrigada, amor, obrigada mesmo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Falando, te vendo. É, sim. Pra quem não sabe também, nesse momento atual agora, né, a gente, em maio de 2020, né, Karine tá em Manaus e eu tô aqui na Itália, né. A gente vai ver essa entrevista nos próximos, no futuro. Muita saudade. Karine, vamos começar por uma pergunta só pra iniciar nosso bate-papo aqui. Claro, fica muita vontade esse espaço pra te falar do que tu quiseres, né, da tua carreira e também das pesquisas que eu julgo ser uma coisa muito importante pra legitimar também a tua carreira enquanto cantora, né. Karine, acredito que tu fostes a primeira artista a gravar, de forma oficial em um álbum, né, uma música usando o ritmo do gambá. Isso aconteceu no disco Arraial do Mundo, que foi lançado em 2012. A gente gravou nos Estados Unidos, né, foi uma experiência incrível. Como foi esse processo? Foi bem aceito, inclusive pelos próprios mestres da tradição? É uma honra pra mim ter sido a primeira artista amazonense, né, a gravar o gambá de Maués em um material fonográfico, né, oficial com circulação mundial. Eu até então, como pesquisadora também do gambá, desconheço outro trabalho de uma artista ou um cantor, enfim, que tenha feito esse registro de material fonográfico, exceto os registros etnográficos dos mestres, né, dos mestres do Pará, porque tem gambá no Pará também, e dos próprios mestres do gambá de Maués, daqui do Amazonas. E pra mim foi uma redescoberta, né, em primeiro lugar, poder ter contato com esse ritmo que eu não conhecia até o final do ano de 2011. Eu não sabia que existia o gambá de Maués, né, e eu já tinha recebido a proposta pra gravar nos Estados Unidos o Arraial do Mundo, que é o meu primeiro disco, então eu queria fazer um disco que cantasse o meu quintal. E quando eu tive contato com o ritmo do gambá através das duas pesquisas do Tambores da Amazônia, pra mim, assim, foi um encantamento à primeira vista, porque além de ser um ritmo que poucas pessoas conhecem no Amazonas e no mundo ainda, né, é um ritmo tocado por indígenas, por ribeirinhos, por remanescentes de quilombolas da região de Maués, tem uma espiritualidade muito profunda, uma relação muito próxima com a natureza, né, com uma espiritualidade holística. Então, gravar o gambá, pra mim, foi também uma questão espiritual. E eu nunca vou esquecer do dia em que você estava gravando o Tambor de Gambá lá no Warrior Music Studios, lá em Nova York, que quando você fez o ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, né, aquela frase que termina a música, o Matthew Parrish, né, o baixista que gravou com a gente nesse CD, falou assim, Uau, this is the jungle jazz, né, Uau, esse é o jungle jazz. E a gente ficou com aquilo na cabeça, né, a gente ficou intrigado, feliz, assim, mas intrigado porque não sabia se isso tinha sido um elogio ou uma ofensa, né. Mas depois conversamos com o Matt e entendemos que isso era um elogio e que, de fato, tanto que o Matt veio produzir o meu segundo disco, né, já com outras manifestações amazônicas, com outros compositores da Amazônia. Então, a partir desse momento, a gente entendeu que o jazz que a gente estava fazendo, né, que o trabalho que a gente estava fazendo era um trabalho diferente, era um trabalho com uma linguagem própria, né. E eu ousaria dizer até que o jungle jazz é um estilo de fazer jazz, né. Então, quando a gente terminou essa gravação, a gente voltou para o Brasil, a gente trouxe essa gravação para Maués, né, naquele nosso piracaia que a gente fazia ali no Barro, né, o Barro chamou os mestres, né, todos, e a gente colocou a gravação para tocar, né, isso muito antes do CD ser lançado, prensado e tudo. E aí os mestres, foi muito emocionante porque, naquele momento, os mestres se reconheceram naquele ritmo. Eles disseram, ok, tá certo, esse é o nosso gambá, né. E eu acho que não, assim, eu fiquei muito confiante durante essa gravação no que a gente estava produzindo ritmicamente, porque você é um nativo, né. Você tem o gambá incorporado, né, na, enfim. Você cresceu, apesar de você não conhecer o gambá desde criança, mas você cresceu, essas células do gambá, elas fazem parte do teu cotidiano, da tua vida, nos boizinhos de terreiro, enfim. O gambá, ele sempre esteve por ali, né, nos entremeios da musicalidade mauesense. Exatamente. Ainda que esse gambá não estivesse em evidência nas manifestações de maior, como é que eu posso dizer, de maior visibilidade no município, né, mas a gente sempre sente um pouco do sotaque do gambá no samba de maues, o próprio samba, enredo de maues do carnaval é um samba diferente, tem um tempero de gambá ali, né, o carimbó, enfim, tudo que se toca em maues, em termos de ritmos binários, a gente sente um pouco o pulsar do gambá, né. E não poderia ter dado errado com você gravando. Sim, legal, obrigado. Me permite, só, desculpa te interromper, que falando sobre isso, né, quando eu ouvi a primeira vez o gambá, Karim, eu me lembro que me veio muito essas memórias dos boizinhos de quando eu tocava com o mestre Curicão, que eu era curumi, lá no conjunto de Pazé, lá em maues, ia embora à luz, me lembro que naquela época, nossa senhora, ia embora à luz com muito mais frequência, assim. Aí ia embora à luz, aí lá vinha o Curicão com o boi, eita, na maior festa, e tchan 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 tchan, o groove era esse, né, então tem muito, me veio, cara, uma pessoa que parece o boizinho do Curicão, então tu tens razão, exatamente, é isso que tu falou, legal demais. E foi assim que a gente Desculpa, tem um retardo Só para fechar E foi assim que a gente de fato Inseriu o gambá No disco A gente só fechou A prensagem do CD Depois que os mestres ouviram E deram o seu parecer De terem se reconhecido Nesse ritmo Nessa reprodução do ritmo Que nós fizemos lá em Nova York Legal demais Isso é muito, muito importante Porque eles Apesar de ser um jazz diferente Mas a levada, como tu falaste Eu procurei obedecer os assentos Tudo As características, as nuances As características estilísticas Estilísticas Dessa manifestação E que bom, eu me lembro da nossa felicidade Quando eles te puxaram Para dançar Esse é o nosso gambazão Eu me lembro até hoje O mestre Bebaiano falando Obrigado Obrigado minha filha Por levar o nosso gambá Lá para o gringo Para o estrangeiro Aí a gente, caramba Acho que a missão foi bem feita Legal Parabéns Parabéns para nós Uma outra questão É que tu identificaste Na tua pesquisa Outros gambás Ou seja Outros três tipos de gambás Ou mais Não sei Porque na minha pesquisa Quando eu fiz em 2012 Para a escrita do livro Eu falei Sobre o gambá Do grupo Especificamente Do grupo Pingo de Luz Ou seja Dentro da tua classificação Seria o gambá ribeirinho Ou o gambá caboclo Então tu pode falar Para a gente um pouco Desses outros gambás Que tu identificou Nas tuas pesquisas E para quem não sabe Aqui a Karine Está fazendo um doutorado Em etnomusicologia Na Unicamp Cujo objeto central Pode-se dizer assim Nas tuas pesquisas O gambá está inserido Nisso também Não só o gambá Mas ele está envolvido De forma direta Pode falar um pouco Desses outros tipos de gambás Vamos lá É impossível Hoje em dia Com todo o material Que já tem se produzido Sobre o gambá A tese do Christian Pio Ávila Que é um trabalho Pioneiro Que foi Um trabalho muito importante Para a sua pesquisa também A gente precisa reconhecer A grandeza Da tese que ele escreveu E do livro também Sim, certo O gambá O gambapinho de luz Mas Durante esses dois últimos anos De pesquisa de campo Em Maués Para a minha tese Que é uma tese Dentro da área Da ecomusicologia Que começou Num departamento De etnomusicologia Da Unicamp E agora Está desenvolvendo Essa discussão Desse novo campo Do conhecimento Que é o estudo de música Cultura e natureza Enfim E durante esses dois anos Percorrendo a zona rural De Maués E a zona urbana Eu pude identificar O gambá caboclo Ou gambá ribeirinho Eu acho que eles mesmos Que moram na zona rural O pessoal do Pingo de Luz Faz questão de se intitular assim Então eu procuro trabalhar Com as categorias nativas Não sou eu que estou dizendo Que esse é um gambá caboclo Ou ribeirinho É o próprio mestre Quem se identifica assim E eu procuro levar isso Muito em consideração Porque eu estou fazendo Um trabalho colaborativo Com eles Então é preciso valorizar A forma como essas pessoas Se veem E aí tem o gambá urbano Ou gambá do mestre Barro Que é um gambá Que já acontece No contexto urbano Da cidade de Maués Que é resultado Já dessa modificação Do gambá ribeirinho Que foi o gambá Que foi patrimonializado Pelo estado do Amazonas Como patrimônio material Cultural do estado E o Barro Que é uma das lideranças locais Que tem uma importância Muito grande Nesse processo de patrimonialização Ele também como músico Também como tocador de gambá Criou essa sua própria releitura Sua própria transformação Ou modernização Entre aspas Dessa manifestação Já num contexto urbano E o Barro Ele diz que o gambá dele Se subdivide em outros dois Que seria o gambá clássico Onde ele coloca Onde ele traz Além dos instrumentos Tradicionais de um conjunto de gambá Que é o tambor de gambá Tamborinho e caracaxá Que você já falou aí anteriormente Ele incorpora outros Outros elementos da música Outros instrumentos ocidentais Como violino Rabeca Flauta transversal Violão E ele diz que Com a incorporação desses instrumentos Ele procura dar uma sonoridade Mais clássica Que remeta a uma coisa mais ocidental Mais europeia Mais tonal Então ele chama esse gambá De gambá clássico Que tem o violino Rabeca Flauta Violão e tudo E aí Mais recentemente A coisa de dois ou três anos No máximo Ele criou Uma outra vertente Desse gambá Do mestre Barro Que é o gambá elétrico Que já incorpora Uma outra instrumentação Um outro tipo de repertório Também Lembrando que No gambá do mestre Barro A gente não tem só mais Cantigas tradicionais do gambá Mas já existe uma produção De repertório autoral Mais modernizado Com temas mais urbanos Então o gambá elétrico Ele vem nessa pegada Elétrico por quê? Porque incorpora Instrumentos eletrificados Como a guitarra O contrabaixo A bateria Que enfim Não são tradicionais Dessa manifestação E nessa Nessa vertente do gambá elétrico É muito interessante Porque ela tem atraído Músicos de rock da cidade Que obviamente tocam Esses instrumentos Guitarra, contrabaixo, bateria E é muito interessante Isso porque já está Unindo um nicho Que historicamente Não dialogaria Com manifestações De cultura popular E também está Renovando Essa faixa etária De praticantes do gambá Porque o gambá Quando ele foi Quando ele começou Todo seu processo De revitalização Lá em 2012 2011 Era uma manifestação Tida como uma manifestação De pessoas velhas De cidadãos De segunda classe De pessoas que sofrem Preconceito Pela idade Pelo preconceito racial Preconceito religioso Coisa de Muitas pessoas Chamaram o gambá De coisa de macumbeiro Então agora Nessa vertente mais moderna Do gambá elétrico Do mestre Barro E do gambá clássico Outros públicos Têm sido atraídos Especialmente O público mais jovem E um público feminino De mulheres cantadoras E tocadoras De gambá De caracaxá De tamborinho Eu sou uma dessas mulheres Que cantou o ritmo do gambá No meu disco No Arraial do Mundo E até hoje Eu canto com eles também Eu faço muitas colaborações Torce agora Os mestres De gambá de Maués Tanto dos ribeirinhos Como o da cidade Para participarem Da gravação do meu DVD No Teatro Amazonas E foi uma colaboração Incrível Importante lembrar também Que nesse DVD Foi utilizada Pela primeira vez Em uma obra Sinfônica Em uma obra Para orquestra Para concerto O ritmo do gambá Na peça Catuete Curupira Do maestro italiano Antônio Giacometti Então agora nós já temos O gambá oficialmente Inserido na música De concerto Com essa peça Do italiano Giacometti Ah E o gambá indígena Tem mais outra vertente Que é o gambá Gambá indígena Que é o gambá Tocado dentro Da Do território Satere Maué Da terra indígena Andiramaral No Rio Maral Em Maués Vale ressaltar Que o gambá indígena Hoje É tocado Em menos de 10 Comunidades Das 50 comunidades Que formam A terra indígena Andiramaral Porque Com o processo De cristianização Desses indígenas Desses povos originários O gambá Ele foi demonizado Então assim Por muitos E muitos anos Tocou-se o gambá Escondido Da igreja Seja da igreja católica Ou dos neopentecostais Que agora Seguem Avançando Com força Dentro da terra indígena Então Essa manifestação Embora ela tenha Uma dimensão Cristã Porque o gambá Ele tem o seu Momento Sagrado Com o catolicismo E o seu momento Profano Também Que é uma coisa Mais festiva Mais para entretenimento Embora ele tenha Essa vertente sagrada Ele foi demonizado Por causa do ritmo Porque lembra Um pouco Os ritmos De matriz africana E porque o próprio O próprio tambor Também Que a gente chama De um tambor Afro-amazônico Tem essa ligação Direta Com os quilombolas Com o povo preto Então Se dançar Esse gambá Sateré É diferente As indígenas Sateré Elas dançam Com os pezinhos Mais juntos Os movimentos São menos Os movimentos São mais contidos E enfim O idioma No qual eles cantam Eles majoritariamente Cantam esse repertório Em Sateré E os temas Dessas cantigas São sempre temas Relacionados A natureza E ao cotidiano A caça A pesca A agradecer A colheita Bem sucedida Enfim E você tem O gambá Sateré Ele é um mundo De coisas Que você pode imaginar Para fazer uma pesquisa Só sobre ele Já seria o suficiente Porque Tem muitas Particularidades mesmo Que legal Ok E aí nós temos O gambá Da Irmandade do Divino Que é um gambá Que acontece Em contexto urbano Também Que está Diretamente ligado A igreja católica E é liderado Acontece no contexto Dos festejos Das folhas Da Irmandade Do Divino Espírito Santo De Maués Que é uma instituição Que já tem Mais de 100 anos E o gambá Do Divino Também tem Suas outras particularidades É um gambá Que já flerta Mais também Com os cordões De bichos Os cordões De pássaros As danças dramáticas Que o Mário de Andrade Definiu Como sendo Teatros populares Na Amazônia Nas zonas rurais Onde você tem Um enredo Que se desenvolve A partir de um Repertório musical E geralmente Se tem Um animal Mítico Ou um animal Mesmo daquele ecossistema Como personagem central Desse enredo Então o gambá Do Divino Além de ele ter Essa ligação Muito próxima Institucionalmente Com a igreja católica Ele também Já entra Numa questão Mais profunda Sobre Essa tradição Dos cordões De pássaro Que é uma tradição Moribunda Entre aspas No território Do Amazonas E creio Que da Amazônia Também Entendi Muito legal Quanta informação Realmente Infelizmente O formato Do programa Aqui é Reduzido Eu tento fazer No máximo Até uma hora De 45 minutos Até uma hora Mas tem muita informação Eu acho que Inclusive Eu sei que Tu já está pensando Em fazer Algumas lives Nesse sentido Também no teu canal Para dividir E usar o tempo Que for preciso Sem pressa Sem nada Para contribuir Todo esse Apanhado De tantas informações Que tu tens Para contribuir Com todo mundo Não é verdade? É verdade Desculpe Eu tenho um sério Problema Em sintetizar coisas Porque O gambá É realmente É um universo Muito rico Então Cada Cada uma Cada um Desses Desses estilos Né? Desses jeitos De se tocar gambá É um mundo Né? Você tem ali A reprodução De Da cultura De um povo Do ambiente De uma comunidade Das relações sociais Daquele povo Né? Então É realmente difícil Falar sobre Esses quatro tipos De gambá Ou mais Né? Em poucos minutos É Mas já Eu acho que Deu para Quem está ouvindo A gente aqui Nessa entrevista Já ter uma Noção inicial Muito Consistente Muito obrigado E Parabéns Por essa pesquisa Que Da forma séria Como tu Tu conduz Isso Penso que Ajuda em muito A legítima arte Que tu faz Nos discos Os discos Que tu faz A música Que tu corta Na tua arte Em si Né? Então é isso Muito obrigado Quer deixar um recado Para o pessoal Que está ouvindo Para os nossos amigos E amigas Que estão ouvindo Onde que eles Podem ouvir A tua música Também O espaço é teu aí Quero agradecer Mais uma vez O convite E parabenizar Você Por essa iniciativa Maravilhosa De lançar luz Sobre as nossas Manifestações E principalmente Sobre os nossos mestres Que estão lá no meio da floresta Fazendo Né? Os seus Os seus Batuques Né? E as suas folias E quero convidar vocês A me encontrarem No meu site www.carineaguiar.com Lá tem todos os direcionamentos Para ouvir A minha música Opa! Lá tem Lá tem todos Todos os direcionamentos Para você ouvir A minha música Para como Adquirir um CD físico Tem as minhas redes sociais Tem meu e-mail E também Quem tiver interesse No tema Da ecomusicologia Que é um campo De conhecimento Novíssimo Que eu estou ajudando A desenvolver no Brasil Com a minha tese Que faz essa interação Entre ciências do meio ambiente E musicologia Estudos de som É só me escrever Um e-mail Que eu tenho um grupo Fechado No Facebook Exclusivo Para pesquisadores E pessoas Que têm Curiosidade Sobre esse tema Qual é o e-mail? Contato Arroba Karine Aguiar Tchau E tchau E tchau